Música Estamos de volta com mais um rolê de Brave Phantom, o Sashi Esse cara tava caindo aqui no chão, pensou que tava desaparecida e tá cheio de fumaça por aí O que tá errado amiguinho? Ah é você, pegue isso O Sashi recebeu um negócio que te segura Que merda é essa? Ah, hehehe, eu prendi ela dentro disso aí Você prendeu quem aí dentro? A princesa, a princesa do castelo ali A princesa do que eu tô fazendo lá? Ela me ordenou a trazer ela aqui E quando eu abri a porta Ela me bateu na cabeça Então eu tranquei ela aí dentro e tirei a maçaneta Então ela fez o negócio ficar doido Ah é, vou dar uma olhada nisso Não podemos deixar Steamwood assim Eu realmente queria ajudar, mas eu tô comprando o pescoço Não se preocupa, eu lembro Chega a pressão, fica no verde Chega a pressão, fica no verde Ah, eu tenho que andar Agora o negócio pode... Tá, aconteceu alguma coisa Ah, Musashi O que ela tá falando? Cara, ela é outra pessoa Ah, quem é você? Você se vestiu de princesa Você deve ser um daqueles ladrões estúpidos Ladrões estúpidos? Ah, não Não precisa ter um negócio Meu nome é Torpo Eu acho que você já encontrou É de bem Eu não tenho tempo pra brincar com você Então eu vou meter o pé Ei O que é isso? Dinheiro? O dinheiro que ela roubou do pessoal Do vilarejo Agora vamos subir isso aqui E resolver as tretas Ué Eu não posso ir por aqui Eu não posso ir por aqui O que? Ahá Pera Pera Ué Ué Você não pegou o negócio? Ele tá em algum lugar por aqui então Ah Peguei Achei É Vai ter que ser Agora tem que subir lá Pra pegar o Primeiro Nossa senhora Que trabalheira Já gastei 10 horas aqui Ué, cara Como é que eu não posso pular isso? Ah Merda Vamos lá Agora vai Pronto Pronto Essa tranquilinha Uhul Uhul Agora tem pouco tempo Pra fazer O 2 e o 3 É tudo ou nada Uhul Agora o 3 É tudo ou nada Uhul Uhul Consegui Pera Agora tem tempo pra fazer o 4? Sobe logo Meu Deus Não, aqui é o 6 Tá, mas talvez tenha que ir por aqui pra chegar no 4 Cheguei a tempo Cheguei a tempo Ah, dei mole 4 4 foi Faltou 5 E o 6 Uhul Uhul É em 35 segundos 30 30 25 25 Ah, merda Uhul Ah, porra Eu odeio quando acontece isso Tipo Eu Termino a parada O negócio Tá descendo Eu tô flutuando Ou é a pessoa minha? Eu tô flutuando Agora eu não estou mais Vamos ver qual é a sétima Opa Ah, consegui Vamos lá Pronto Acabou Acabou Eu achei que ia passar muito mais perrengue do que Eu realmente passei Agora eu lembrei Eu lembrei de ter feito isso Duas vezes no passado E tipo Eu lembro que a segunda Que a segunda vez Eu sempre tinha muita dificuldade Eu achava Abismal de difícil Só que né Hoje em dia eu jogo bem melhor do que eu jogava quando eu era moleque Convenhamos Valeu, valeu Você é 10 Essa é a segunda vez Que você salva a Steamwood né Não precisa se preocupar com isso Ficando doido ultimamente Portanto que você esteja aqui Você deve estar brincando Ei prefeito Por que você está aqui Alguma coisa errada Alguém contou Que não era a princesa de verdade Ele viu Alguém Diferente Indo dentro de Steamwood Sim Não era a princesa Você está certo Não era a princesa Ah é o que eu pensei É Eu já contei para todo mundo O vilarejo E E Tu quer É Todo mundo já sabe que não é a parada Tomou a Strofit Que é o que o pessoal ganhou o dinheiro E tudo mais E o pessoal roubou E todo mundo está com fé No Musashi Que afinal É o nome dele Que está no jogo Agora Agora eu preciso procurar As Preciso procurar As pergaminhas Que faltam Isso aqui né mano E agora O que eu faço E agora José Na verdade eu sei Muito bem Onde é que ir Só não sei Se é realmente Lá que eu tenho que ir Mas Deve ser Como é que está meu sono Ah 27 Estou topzera Só um segundo Eu falo que está muito cedo Está todo mundo dormindo Nessa hora Vou marcar um 10 Para tocar ideia com o prefeito Acho que oito horas Já está de boa É Olá de novo Eu dei de volta O dinheiro Dos Pessoal do vilarejo Ah Eles também Queriam que Eu te desse isso Ah Ganhei 600 De dinheiro Bem Vejo você depois Mano Eu acho que Eu vou ter que descer Na mina Entrada da mina Para cá No caso Que aí Agora eu tenho que Ir na paradinha Lá Que eu vou Que agora Eu já venci O guardião E já usei Já tem um negócio Do foco Então eu posso Posso conjurar A parada lá Dentro daquele buraco Não sei o que vai dar Mas deve liberar Um lugar novo Ai 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 É Espadão Pau Eita porra Do foco 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 Caralho Pau Eu não vou esperar Doze horas Para pegar isso Eu vou Ah Isso aqui É para subir Mais uma crest Mais um pergaminho Quer dizer Qual pergaminho Agora Não dá para saber O saci recebeu O pergaminho Do vento Quando ativo Você pode resistir A ventos fortes Criando ciclones Ciclones Que conseguem Cavar buracos Em alguns Lugares Uau Oh Como é que eu saio Daqui Ah Que legal Não sabia disso Não Não sabia disso não Ah Que Meu Deus Eu acho que é aquele moleque Do castelo congelado O que você está falando Essa criança é Musashi Você sabe Aquele com a lúmina Que estamos procurando Ah Verdade Então é esse Esse cara Que merda Que merda É Esse babaquinha Conseguiu lutar Contra nossos bambis Mas Não é porque Ele tem a lúmina Bem De qualquer jeito É agora a nossa chance Vamos pegar a lúmina Enquanto ele está inconsciente Boa ideia Onde é que eu estou Ei Vocês são Aaaaa O que Bubbles O que você está fazendo Ups Foi mal É Não é a nossa chance Para conseguir lúmina Sua estúpida É Ah foi mal Fiquei com medo Né mano Mal rolê Ah então você está botando A culpa em mim Agora Não estou não Ah É dificult É bem difícil Quebrar esses Binko Fields É O Flatsky vai ouvir Sobre isso Por causa Da idiotice Do Hufftrick 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 E do Babaca do Capricola Não Não Diga que eu não avisei Ah Eu mesmo posso Quebrar de dentro O que Socorro Olha o tamanho da minha barra Mano Pera Onde é que eu estou Ah Fiz essa aqui Onde é que eu estou Tá gente Já sei o que isso faz Já uso isso Há mó tempão Pluk 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 Água Vai Sou o jeito mais tranquilo De passar dessa parte Nem sei mais O que Pera Eu tenho Terra Água Fogo Vento O que mais falta Falta só mais uma Mas não sei qual é Essa uma Bem Na verdade Eu vou finalizar Esse episódio por aqui Até o próximo episódio É nóis Tchau